Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Nasca em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-batizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você faz parte de algum desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Se você deseja receber estudos bíblicos, ser batizado, realizar pedido de oração ou saber mais sobre algum desses tópicos, acesse igrejonasp.org barra atendimento. Esse link vai te encaminhar para um formulário, onde você vai filtrar os seus interesses para então nós entrarmos em contato. É um processo super simples e rápido, não se preocupe. Vocês estão preparados para a nossa grande celebração do Batismo da Primavera? Acontecerá neste sábado, às 16 horas. É um momento super especial, principalmente para as nossas crianças e adolescentes que estarão descendo as águas e entregando a sua vida para Jesus. Eu tenho certeza que eles ficarão super felizes com a sua presença. Não perca essa grande festa de renascimento. Os aventureiros, desgravadores, a escola básica e todo o Ministério Infantil estarão juntos nessa cerimônia tão especial. Mas com a sua presença, tudo ficará muito melhor. Afinal, a conquista de um irmão é festa para a família toda. Fique atento que no próximo mês teremos uma semana de oração muito especial com o pastor Lucas Alves, Ministerial da Divisão Sul-Americana, com o tema Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Será um momento de reflexão e enriquecimento espiritual. Então já vai se preparando, porque ela acontecerá dos dias 7 a 15 de outubro. Se organize e não perca! Para você que gosta de música e arte, começa nesse dia 18, a 29ª edição da Semana de Arte aqui no Hall da Igreja. Um programa repleto de conhecimento, com convidados especiais, recitais de formatura e exposições artísticas. Fique por dentro de toda a programação e horários no Instagram da Escola de Artes. Esperamos por você! Você, irmão e irmã já experiente, que já viveu muita coisa, cantou em coral, quis cantar em coral, mas não teve a oportunidade, seu momento chegou! O novo projeto da nossa igreja é o Coral Sênior, especialmente para aqueles que já acumularam muitas experiências na vida, mas não estão satisfeitos e querem mais. Para se inscrever, acesse igrejomasp.org barra coral sênior. Mas aproveite que as inscrições se encerram ainda este mês. Vem fazer parte desse coral, lembrar dos velhos tempos, louvar a Deus através da música e, é claro, atualizar aquele repertório com histórias para contar. Está voltando diversão para o seu fim de semana? Então fique atento que neste sábado, dia 17, teremos a Mega Social dos Desbravadores. Isso mesmo! Começa às 19h e acontecerá ali no Grêmio dos Funcionários, para todo Engenheiro Coelho e região. Não fique de fora! Sabe aquelas fotos lindas que são tiradas durante o culto? Então, elas estão lá no nosso site. São escolhidas a dedo e editadas com muito carinho. Acesse igrejonasp.org, clique na aba Fotos e aproveite. Vai que você encontra aquela foto com a sua família ou com seus amigos. Essas foram as notícias deste fim de semana. Um grande abraço e um feliz Dia Mundial dos Desbravadores para todo o clube flamboyant. Até o próximo! Igreja nasce no destaque! Tchau, tchau!